A tradicional quermesse em comemoração ao Padroeiro São João Batista vai ser diferente pelo segundo ano consecutivo. Este ano vão ser vendidos apenas os caldos e os bolos. Sobre esse assunto eu converso agora com o padre Antônio, paroco da paróquia São João Batista. Padre, como é que vai ser essa quermesse? Isso, não podemos fazer aquela quermesse tradicional, que realmente é muito conhecida na cidade de Rio Claro, em comemoração ao Padroeiro, tanto da paróquia quanto da cidade. Então, assim, para não passar em branco, a gente vai abrir uma única barraca, que é a Barraca dos Caldos, que é, por fato também de ser um mês frio, então as pessoas procuram muito. Então a gente vai abrir a Barraca dos Caldos e também vai fazer o bolo do Padroeiro no dia 24. Falando primeiramente sobre os caldos, são vários sabores, né padre? Isso, nós, é como se fosse um festival de caldos, mas por fazer uma coisa reduzida, então nós teremos cinco sabores esse ano, que é canja, caldo verde, cuscuz mole, polenta e legumes, que as pessoas procuram muito esse caldo de legumes. Então vai ser reduzido, mas tem uma variedade até boa. A entrega desses caldos também vai ser em formato drive-thru? Isso, nós temos o nosso Santuário da Boa Morte, que tem um salão já todo preparado para o sistema drive-thru, então ano passado fizemos lá, foi uma experiência muito bem sucedida, então esse ano continuará sendo no Santuário. Sobre os bolos, como é que vão ser as vendas de bolos esse ano? Isso, o bolo do Padroeiro, ele vai ser entregue no dia do Padroeiro, de 10 da manhã ao meio-dia. Porém as adesões, elas já podem ser adquiridas na Secretaria da Paróquia, porque são adesões sempre adquiridas com antecedência. No dia a gente também vende, mas em geral as pessoas adquirem antes. E o importante é comemorar a data de São João Batista, né? Isso, sem dúvida. Para a qual a gente vai ter uma programação naquela manhã do dia 24, começando com missa, depois uma carreata e finalizando então com o bolo que festeja o dia do Padroeiro. Perfeito, padre. Obrigada pelas informações. Portanto, se você deseja adquirir os caldos ou os bolos, as adesões podem ser feitas aqui na Secretaria da Igreja Matriz, que fica aqui no centro da cidade. A entrega dos caldos vai ser no dia 19 de junho, das 5 da tarde e às 8 da noite, no Santuário da Boa Morte, que fica na Rua 10, entre as avenidas 7 e 9. Já a entrega do bolo vai ser aqui na Igreja Matriz, no dia 24 de junho, das 10 da manhã ao meio-dia. De Rio Claro, Graziele Geronde. Obrigado. 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 Obrigado.